Esse vídeo aqui não tem intuito de passar informação nenhuma voltada para o físico, nem nada. Então, mais um vídeo, como se fosse bem um vídeo motivacional, mas é um vídeo que eu queria passar uma coisa que eu estava pensando esses dias para vocês. Eu até postei isso no story do Whatsapp, a maioria das pessoas, quando elas pensam em ter sucesso na vida, elas olham para o lado, elas olham para o exterior, para o externo, elas olham porque as outras pessoas estão fazendo e tendem a querer copiar aquilo, achando que aquilo é uma fórmula, uma receita que vai funcionar para todo mundo. E realmente existem receitas que funcionam, como trabalhar e estudar, mas cada pessoa é única, cada pessoa tem um universo dentro de si. Então, tenta se conectar consigo mesmo, com a sua alma, olha para dentro de você, tenta trabalhar aquela lição que diz conheça-te a ti mesmo, entendeu? E aí sim você vai conseguir enxergar a fórmula que você precisa para você ter sucesso, para você ter tranquilidade, para você ter aquilo que você deseja. cada pessoa tem um grau de reconhecimento do que é sucesso na vida. Para uns, sucesso pode ser famoso, ter um canal no YouTube com, sei lá, um milhão de inscritos, ser reconhecido, quando está em um aeroporto. Para outros, cara, sucesso pode ser apenas ter conforto, ter estabilidade financeira e não ser rico. Ter estabilidade financeira e ser rico são duas coisas completamente diferentes. Você pode ser rico sem ter que trabalhar e isso gerar uma estabilidade financeira. Ou você pode ser rico e ter estabilidade financeira, mas tem que trabalhar muito para isso e ter que sacrificar muito de outras coisas que, na verdade, seriam mais importantes para você. A gente tende a querer se adaptar ao que a sociedade implica para a gente. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow, onde ele lista os cinco pilares das necessidades humanas, para se atingir felicidade. O primeiro é a própria sobrevivência, é você buscar o que comer, buscar o seu alimento. O segundo é reprodução. E se você pegar... Ah, o terceiro é poder. O quarto é o autoconhecimento. E o quinto é a espiritualidade. Onde nem um por cento da população mundial se encontra. Eu acho que isso é uma coisa mais para monge tibetano. Espiritualidade e religiosidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando aqui de você conhecer a ti mesmo. Quem sou eu? O que me faz feliz? O que eu preciso para ser feliz? Eu preciso ter uma Ferrari? Às vezes você precisa ter uma Ferrari para fazer uma vagabunda interesseira ser feliz ao seu lado. Porque senão ela vai querer ser feliz ao lado de quem tem essa Ferrari. Por quê? Porque noventa e oito por cento, noventa e nove por cento das pessoas estão paradas ali no segundo degrau. Onde elas só pensam em sexo, comida, bebida, farra, às vezes droga. Isso é uma coisa muito complicada de lidar. Esses dias conversando com uma amiga, eu percebi que eu estava tentando voltar a ser uma pessoa que eu tinha deixado de ser quando eu fui casar. É o carinha legalzinho da balada ou que quer agradar todo mundo, que às vezes paga as coisas para os outros para tentar atrair uma falsa sensação de amizade, felicidade. Coisa que na verdade não existe. Eu, eu, toda vez que eu passo por esse tipo de situação agora, eu fico deprimido, cara. Porque eu me considero que eu estou já no quarto pilar. Entendeu? Eu não considero sexo, a reviria, um monte de mulher é uma coisa importante. A sobrevivência da espécie, isso eu já consigo trazer. É a parte mais fácil de você pular, é o degrau mais fácil de você ultrapassar a barreira. Entendeu? O poder eu nunca tive, mas é uma coisa que eu nunca quis ter. Eu nunca achei que eu precisava disso para ser feliz. Hoje eu acho que eu estou no quarto degrau, que é o autoconhecimento. É uma coisa que eu estou falando direto em frase que eu ando postando, que é o conhecimento de ativismo. E, cara, a parte mais difícil de todas é sair do autoconhecimento e pular para a espiritualidade. Alguns especialistas nessa área, como, por exemplo, o autoconhecimento, eles acham que é mais fácil. Depende muito do nível psicológico da pessoa. Eu acho difícil porque, ao mesmo tempo, eu tento falar para mim mesmo que essas coisas para mim não são importantes. Só que quando eu estou sozinho, isso para mim não importa. Isso para mim é pura bobagem, pura balela. Só que quando eu tento interagir com o meio externo, quando eu saio de dentro de mim mesmo, do conhecer a mim mesmo, eu quero tentar, eu tento me adaptar às pessoas fazendo o que elas fazem. Eu estou bebendo, dançando, dando risada de coisas, às vezes, que não tem graça nenhuma. E eu percebi que eu não sou mais assim, isso não me faz mais feliz. Hoje, o que me faria feliz é estabilidade financeira, que, obviamente, isso é uma coisa que você precisa ter. Às vezes, que você atinja o nível de espiritualidade muito forte, que aí são poucos que vão ser. Por exemplo, Jesus Cristo nunca precisou de nada para sobreviver no mundo e ser feliz. Levar a verdade do que é a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, cara, na minha opinião, é a paz. Então, às vezes, sucesso para você pode estar lá no segundo degrau. Para mim, pode estar no quinto. Eu sou muito espiritualista hoje em dia, então eu acredito muito em evolução espiritual. Eu acho que cada vida que a gente tem aqui na Terra serve para a gente aprender alguma coisa e evoluir espiritualmente. Então, se você busca isso, trabalhe por isso, tá? Eu sou o cara que eu... Por que que às vezes as pessoas falam, poxa, mas... Você não ia achar ruim ir morar nos Estados Unidos? É... Para ser, por exemplo, trabalhar de pintor o resto da sua vida? Não, cara. Eu nunca liguei de trabalhar. Trabalhar me traz paz. O que não me traz paz é ficar socado dentro de casa, sem ver o dinheiro ali entrando, sem ter o conforto, sem ter a capacidade, às vezes, de sustentar um filho, uma família. Isso, para mim, seria a paz hoje em dia. A época que eu mais tive paz na minha vida foi a época que eu considerava que eu estava casado. Era, para mim, o melhor momento da minha vida. Eu tive estabilidade financeira, passando, 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 sempre perrengues nisso, mas chegou um ponto que eu tive estabilidade financeira, eu só não consegui manter isso. Porque aí já entra num outro ponto. A gente achar que a gente precisa de outra pessoa para ser feliz. Eu ainda não estou pronto para evoluir para o próximo passo. Eu estou no conhecimento de a ti mesmo. É autoconhecimento. E durante o autoconhecimento eu ainda preciso de companhia, pelo menos de uma família. O que você precisa para ser feliz? Às vezes, o que você está buscando não é o que vai te fazer feliz. É o que vai te fazer feliz perante as pessoas que invejam a sua falsa felicidade. Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso um dia. Quando você passa a vida toda se matando, trabalhando para poder curtir um fim de semana com a galera, quando, na verdade, assistir um desenho com o seu filho e um filme com a sua mulher, te traria a verdadeira felicidade, que é o que eu chamo de paz. Mas isso é muito difícil nos dias de hoje, né? Mas tentem pensar nisso. Às vezes pode mudar a cabeça de muita gente.